E no vídeo de hoje nós vamos falar desse carinha aqui, esse fone de ouvido aqui, é o primeiro nesse estilo que eu recebo no canal, o Apollo Q10 da TronSmart. Então, será que é bom? Já te falo já. Salve família conectada, bem-vindos a mais um vídeo. Se é a sua primeira vez por aqui, muito prazer, meu nome é Ricardo Dias e aqui eu falo de tecnologia, entre outros assuntos que acontecem nesta loucura que é a internet, como a pitada de humor, quando eu estou de bom humor. Pois bem, eu recebi este fone de ouvido aqui, da TronSmart, pra fazer um teste aqui no canal. Foi o primeiro fone de ouvido nesse estilo aqui de concha que eu recebi para testar. E quando eu vi um fone de ouvido deste tamanho aqui, eu já pensei, meu irmão, deve ser um som pra estourar os meus tímpanos. Mas eu vou te contar já já se realmente é. Mas antes, eu quero te contar um pouco das especificações desse carinha. Eu estou com a caixa dele aqui e aqui atrás eu tenho as especificações. Então, ele vem com um Bluetooth 5.0, ele tem assistente de voz, ele te promete aí bateria por 100 horas. Mas, se você ouvir no 50%, eu vou te explicar mais sobre isso no decorrer do vídeo. Ele tem drives aí dinâmicos de 40 milímetros, 5 microfones, cancelamento de ruídos ativos. E ele funciona aí num sistema touch aqui na lateral, que você esfrega pra lá, esfrega pra cá e tem os comandos da hora. E tem também um aplicativo pra você instalar no seu smartphone. Bem completinho, né? Falar um pouco agora da construção desse menino. Em matéria de construção, é uma construção bem básica, em plástico fosco e também um couro sintético. Nada de tão espetacular, parece que não é tão robusto e nem tão frágil. É uma coisa assim, custo-benefício, sei que você me entende. Eu achei ele bem bonito. Já quando você coloca nos seus ouvidos, eu achei ele super confortável. Ele é super leve e a concha dele é bem grande. Então, ele cobre toda a sua orelha. Ele tem um bom isolamento acústico passivo, tá? Não isola totalmente o som. Mas quando você aciona o cancelamento de ruído, isso ajuda muito. Mas não é aquele cancelamento de ruído, mas ajuda sim bastante. Em relação aos comandos, eles são bem simples. Você tem aqui uma área touch. Pra aumentar e diminuir volume, é só você arrastar para cima, arrastar para baixo. Para passar a música, você arrasta para frente, arrasta para trás. Com dois toques, segura, você muda o cancelamento de ruído. Tem também modo ambiente, onde a música fica bem baixinha. Ele ativa os microfones pra você ouvir o que está acontecendo no ambiente. Fica um som meio metalizado, assim, da voz das pessoas, mas ele funciona muito bem. Dá até pra você ouvir uma conversa melhor do que se você não estivesse ouvindo ele. Você pode pausar a música e ativar os microfones pra ouvir aquela conversa alheia que está rolando ali. É um negócio bem legal. É um negócio meio de espião. E ele também possui um botão dedicado aqui atrás, onde você aperta e você aciona o assistente de voz. Se você estiver usando o iOS, a Siri e se você estiver usando o Google, o Google Assistant. Muito prático. Tudo de um lado só, muito tranquilo. E você ainda pode mudar esses comandos através do aplicativo no seu smartphone. Isso aí eu gostei. Mas agora vamos pra parte que realmente importa, que é a qualidade sonora do bichinho. Deixa eu tirar aqui, ó. Vamos lá. Quando eu vi um fone de ouvido desse tamanho, eu que estou acostumado com o intra-arecular, eu já pensei, mano, vai tocar um grave nos meus ouvidos que vai sangrar o bichinho. Mas quando o grave tocou, não tinha esse grave potente e eu fiquei meio frustrado. Mas você consegue ouvir todas as faixas aqui. É bem limpo, bem equilibrado. Melhor do que um fone intra-auricular. Você consegue ouvir todos os instrumentos. Eu acho que é por isso que não tem um grave tão potente. Tem grave, sim, você ouve o grave, subgrave. Mas ele não é um grave tão encorpado. Então você consegue ouvir tudo direitinho, todos os instrumentos aqui tocando dentro da sua mente. Mas eu gosto de grave. Então ficou faltando grave. E ficou faltando também volume. Eu achei que ele podia ser um pouco mais alto. O tio é um pouquinho surdo. Gosta de som bem alto. Ele não chega a ser baixo, mas também não chega a ter um volume muito alto. Mas é ok. Custo-benefício. É aquele negócio. Mas eu gostei. Eu então digo que esse fone de ouvido é um fone de ouvido mais para você usar dentro de casa. Sabe? Ele não tem... Ele não aperta muito sua cabeça. Então se você for correr com ele, ele vai chacoalhar. Não dá para você fazer esporte com ele. A não ser que seja uma academia, onde você não vai chacoalhar a cabeça. Uma caminhada até dá. Mas esses coros sintéticos aqui, se você ficar usando de forma que você for suando, cara, ele começa a descascar. Você sabe que acontece. Então eu acho que é um fone de ouvido para você usar mais em casa. Para ouvir um som, assistir um vídeo. Por falar em assistir um vídeo, ele não tem praticamente latência nenhuma. Você pode ficar olhando ali a boca da pessoa falando no YouTube e você não vê atraso nenhum. Cara, e é difícil isso num fone de ouvido Bluetooth. E esse aqui, eu gostei. Em relação ao tempo de reprodução, onde ele diz 100 horas a 50%, como o volume dele não é tão alto, você vai usar sim a 100%. Então vai reduzir o tempo de uso. Só que é tanto tempo, tanto tempo. Vamos que reduza para 50 horas. Você pode usar o dia todo, que não vai acabar a bateria. Eu não consegui esgotar a bateria dele. Para recarregar, ele tem uma entrada USB-C e carrega mais ou menos tudo em 3 horas. Mais 10 minutos de carga já te dá 3 horas de reprodução, o que é muito bom. Então carrega rapidinho ali 10 minutos, você tem mais 3 horas para utilizar. Isso eu gostei também. Resumo da ópera. Não são os melhores fones de ouvido do planeta. É um fone de ouvido custo-benefício. Também não é o pior. Eu gostei. Ele é mais indicado, assim, como eu poderia dizer, para você assistir vídeos no YouTube, assistir um podcast, ouvir um podcast, ele se sobressai nos sons. Para você que quer ouvir música, se você gosta de pancadão, de grave, esse cara aqui, ele vai te decepcionar. Ele não tem esse grave todo. Apesar de você conseguir equalizar ele lá no aplicativo e colocar lá uma configuração para graves melhores, não vai ser aquele grave potente, não. Mas eu acho bem bacana para quem quer ouvir ali algo mais tranquilo. Quer ouvir uma ópera? Quer ouvir algo que não tem aquele pancadão no seu ouvido? Aí ele tem um som bem bacana, bem nítido. E por 60 dólares, eu acho que o custo-benefício dele é bom. Se você se interessou, o link está na descrição. Não esquece de deixar o like nesse vídeo, de compartilhar ele nas suas redes sociais. Se não for inscrito nesse canal, se inscreva. Estamos próximos a bater os 100 mil inscritos. Dá uma olhada aqui embaixo na descrição, tem vários links aí e várias informações importantes. Esse foi o vídeo de hoje. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.